Vamos voltar de novo ao vivo com ela, Maísa Carla, vai, segue daí, quais são as novidades, o que é que você vai chamar agora, você entrevistou, mas quem me conta tudo, não esconda nada. Te conto tudo e não escondo nada, aventura, com toda certeza, com o Vê, você sabe com quem, com a rainha, com a musa, com a nossa poderosa Adriane Galisteu, minha gente, ela é um amor de pessoa, posso dizer com propriedade, eu que a conheci pessoalmente de verdade, minha gente, eu já era encantada por ela, eu pessoalmente, eu disse, mulher, que energia maravilhosa, você é incrível, então acompanhe com exclusividade, olha só, bota exclusivo, porque TV Pajussara não é brincadeira, como o Bruno Ventura diz, viu? Acompanhe essa matéria maravilhosa, essa conversa, um bate-papo gostoso que eu tive com ela, que é apresentadora de A Fazenda, diretamente da sede em Itapecerica da Serra, São Paulo, para vocês, uma exclusividade, um bate-papo de compacta para Adriane Galisteu, olha só. Gente, que honra, eu estou ao lado da rainha, da deusa, da dona e proprietária do reality mais polêmico da TV. Eu estou falando de Adriane Galisteu, que sempre entrega tudo e muito mais para a gente. Adorei esse estilo, adorei o chapéu, ela vê a caráter, meu amor, de Maceió para Itapecerica da Serra, abalou. Abalou, abalou. Mulher, porque prestar a sua altura, na verdade, tentar, né, minha gente, porque ela sempre arrasa, então tinha que vir a caráter compacta, porque meu apelido lá na TV é compacta, inclusive... Por que, pequenine? Compacta, maravilhoso, seu apelido, adorei, compacta, adorei, nunca mais vou te esquecer, compacta. Aliás, eu já amo a sua terra, eu tive duas vezes só a trabalho, não consegui ainda ir passeando, adoraria ir com a minha família para passear e ter um restaurante maravilhoso, que eu morro de saudade, que é um peruano ali na orla. Sim. Famoso restaurante, incrível, adoro. Volte mais vezes, viu? Mas por falar, que você falou aqui nos bastidores, que tem essa energia realmente de voltar a trabalho, talvez para curtir com a sua família, falando em família, falando no seu dia de rotina, como é que é a sua rotina? Muda muito agora, começando a fazenda, eu vi seu maridão ali, né, tem toda a sua equipe, mas como é que realmente está a sua rotina quando começa a fazenda? Olha, gente, eu me preparo muito para realmente estar 100% focada na fazenda nesse segundo período do ano, né, nesse segundo semestre, porque exige muito da gente. Eu trabalho que nem médico. Nos meus dias de folga, eu fico alerta no celular, porque qualquer coisa eu tenho que correr e voltar. Então, não é que eu tenho tempo para viajar, não, eu estou sempre focada aqui. Eu quase que confio com os peões, porque eu saio de casa às 3h30, 4h da tarde, todos os dias. Então, você retorna para casa? Porque tem muita gente que acha que, de fato, aqui é a sua varanda, é a sua casa. Eu fico, então, mas eu saio daqui 2h da manhã, né, 1h30, porque o programa sai do ar quase 1h, até eu tirar o make, tirar o meu figurino, colocar a minha roupa, pegar meu carro, porque eu gosto de dirigir, pegar meu carro, ainda passo no cross, vou dar uma espiada nos peões, eu não vou embora sem passar no cross e olhar os peões, porque sempre depois do programa ao vivo, rola alguma coisa que eu gosto de saber primeiro. Alguma treta, alguma brinca? Sempre rola. Então, assim, eu vejo muito pouco a minha família, eles, para me verem, têm que vir aqui. Então, o Vitório vai ter que vir aqui, a Alexandre tem que vir aqui. Porque quando eu saio de casa, o Vitório está na escola. Quando eu chego em casa, está todo mundo dormindo. E assim é a minha vida, gente. Então, essa é a minha rotina, é viver a fazenda plena, como ela é, inteira, 100%. Maravilhosa, minha gente. Adriane Galisteu, incrível. Vocês acompanharam aí. E calma que ainda não acabou não, viu? Ainda não acabou. Vocês vão ver muito mais, porque eu ainda conversei com a Adriane Galisteu sobre as barras invisíveis. Isso, gente. Ela tem um reality da própria vida pessoal, viu? E atrelado também a esse grande reality, o reality mais polêmico da TV, que é a fazenda. Então, daqui a pouquinho, a gente vai mostrar para vocês muito mais da segunda parte com a Adriane Galisteu. Porque agora, o Ventura tem um recado para a gente, não é mesmo, amigo? Vamos lá, de novo, direto com ela. Maísa, me conte, o que você descobriu mais da Adriane Galisteu? Ela estava uma gata, o marido dela estava lá. Ai, que loucura, que babado. Já vi os looks dela, porque ela postou nas redes sociais um monte de chapéu que chegou. Como é? Você viu o camarim dela? Me conta. Que ponto tudo, Ventura, e muito mais, amigo. Você sabe que eu estou de olho, sim. Perguntei para ela, porque eu estava realmente curiosa mesmo. Estava curiosa para saber se a Adriane Galisteu morava na fazenda. Porque eu acho que era uma dúvida clássica, né? Ela que passa, muda toda a rotina dela. Ela que sai da casa dela, traz até filho, traz o marido. Inclusive, nos bastidores, o marido dela estava, assim, presente, o Alexandre. E a gente estava de olho nele também. Mas sabe o que é o detalhe, minha gente? É que realmente a Adriane Galisteu, ela abriu o coração. Falou sobre as barras invisíveis. Ela disse até o porquê que o nome do doc dela, o documentário, o nome do reality da vida dela, se chama Barras Invisíveis e muito mais. Ai, gente, não vou falar muito não. Eu quero que vocês assistam e acompanhem a segunda parte dessa matéria maravilhosa com a Adriane Galisteu. Olha só. Por falar em reality, Barras Invisíveis está sendo um verdadeiro sucesso. E um reality sobre a sua vida, Adri. Que honra pra gente poder acompanhar os seus bastidores. Conta pra gente como é a sensação de ter um reality pra chamar de seu também, né? Em paralelo à fazenda. É, você sabe que o Barras, ele surge, assim, do nada na minha vida. Eu não tinha pensado em fazer um doc reality, porque é quase um documentário reality. Eu sempre tive tanto cuidado com a questão da, sabe, das pessoas me verem sempre arrumada, maquiada, com uma roupa pensada pra aquele momento. Putz, de repente eu me vejo no reality todo desculhambada, do jeito que eu sou mesmo, sem maquiagem, falando besteira, dando bronca no Vitória. Porque ali eu sou a mãe, ali eu sou a esposa, ali eu sou a profissional também. Tem momentos da minha vida profissional, tem momentos da minha história que não foi fácil, como é que tudo aconteceu na minha vida. Por isso, Barras Invisíveis, porque eu acho que eu carrego essas barras e as pessoas não veem. Porque as nossas barras, principalmente as barras das mulheres, elas são praticamente invisíveis pros olhos dos outros. Você tem as suas barras, só que você quer me mostrar as suas barras. Então elas são invisíveis pra mim, por isso esse nome. Então também convido vocês pra assistirem, tá no Universal Plus, você pode assistir no Prime Video, na TV Claro Mais. E depois me conta o que vocês acharam. A primeira temporada já foi toda gravada, a segunda temporada tá finalizando. Então vamos acompanhar também a Adriane Galisteu, nos preparativos da Fazenda, nesse reality? Claro, vocês vão sim, porque a primeira temporada termina aqui. E essa também vai terminar aqui, a segunda temporada, que eu já tô no final da segunda temporada, e a gente começa a mostrar um pouquinho dessa vida aqui na Fazenda. Porque é uma vida que consome muito, que exige muito tempo, muita dedicação, e que vocês vão acompanhar por lá também. Adri, só pra finalizar, o que é que um peão tem para conquistar e cativar o público? Porque como você falou, aqui tem a produção, inclusive eu quero parabenizar você, porque a gente sabe que você faz produções impecáveis. Você, inclusive, 50 looks que você ia vestir, né, provar, experimentar. Ontem eu fiz, ontem eu provei uns 50 looks e aprovei uns 35. E aí, são 120 na Fazenda, são 120 looks. Você já deixa os 120 looks já preparados? Não, não consigo. Eu consigo programar, assim, sempre à frente, uns 15 looks. Não consigo muito mais do que isso, mas eu já tenho, pra estreia, eu já tenho uns 35 programados. Olha só, gente, então, só pra realmente finalizar, o que é que um peão tem para cativar o público de casa? O que é que uma Maísa Compacta poderia fazer, né, para cativar? Eu acho que você casaria na Fazenda. Você acha? Eu acho que você, primeiro, assim, você tem um jeito todo especial de ser, tem seu brilho compacta, tu tem carisma. Então, primeiro, trabalhar esse carisma aí, jogar, botar o carisma pra jogo na Fazenda e contar a sua própria história. Eu acho que esse é o mais importante num reality. Não queira fazer outra coisa, não queira imitar quem ganhou, não queira olhar pra ver quem brilhou, porque você vai brilhar também do seu jeito. Eu acho que esse é o melhor caminho pra ganhar um prêmio, é ser muito autêntico. Por pior que seja a sua autenticidade, tá? Ah, eu sou briguento, mas eu sou assim. Beleza, o rico levou... A Lagoana, amigo meu, lá de Lagoana. Levou o prêmio e virou um amado do Brasil, fazendo a gente morrer de rir, fazendo a gente ter raiva dele, fazendo do jeito dele, ele não tentou ser outra pessoa. O Jotaldinho também, né? O Jotaldinho também, do jeito dela, brava, firme. E, ao mesmo tempo, relaxava nas festas, dava risada. Mas, assim, eu acho que... Podem reparar, não tem uma fórmula pra ganhar a Fazenda. Não existe uma fórmula, uma receita do bolo. Mas quem leva tem muita personalidade. Ai, que linda. Adriane, muito obrigada. Lagoas, Maceió, o Hora do Ventura e a TV Pajussara. Te amo, de verdade. Obrigada. Eu fico feliz demais. Quero convidar vocês, a partir do dia 16, segunda-feira, todas as noites, a gente tem um encontro marcado. Tem fogo no feno, tem muita história, muita risada, muita raiva pra passar junto, tá? Um beijo pra vocês. Arrasou, minha gente. E aí, amigo, gostou? Porque pensa na matéria maravilhosa. A Adriane Galisteu é incrível. Ela é única. Ela é muito verdadeira, transparente. E acolheu demais a nossa equipe. Acolheu a mim. Acolheu a Hora do Ventura, a TV Pajussara. E ela é incrível. Então, a gente vai estar aqui, realmente, continuando, é claro, de olho em tudo e todos os bastidores da Fazenda pra vocês aí. A gente volta já já.